Fala, acampada! Bora lá continuar então nossas aventuras aqui em Figment 2, né? Tá gostando da série? Então já deixa aqui nos comentários se tá curtindo ou não e já deixa o like também, tá? Vambora, então, continuar. Pois não, meu senhor. Quer falar comigo? Ou a sua opinião? Ei, não sabemos você? Você nunca é tão velho para aprender a tocar um instrumento. Isso é verdade, cara. Acho que a gente até falou com você, viu? O que é que a gente já falou com você, viu? É, é. Pô, dá pra plantar esses batuques aqui? Não dá. Não dá. Não dá. Bora, vai, gente. Continuar nossa aventura. O que eu ganhei? Nada. Mais uma pedrinha. A gente tá indo atrás, hein? Praça dos Prínci... Dos Princípios. Eu li Príncipes. Tem, chegamos. É por isso. É verdade, gente? Deixa eu começar. Nossa, gente. Eu esqueci como joga. Algo que aconteceu na cidade. É perigoso. Relaxa que eu cheguei. Deixa eu dar uma olhada pra cá, desse lado aqui. Não dá pra ir, porque a ponte tá quebrada, né? É um peão ali, já da casa própria, já nos aguardando. Né? Vou pegar essas memórias aqui, porque é bom. Oh, meu senhor. O que tá acontecendo contigo? Não foi? Relaxa que eu tô aqui. Caramba! Lógico que eu sigo. Nós devemos investigar isso. E ouvir as opiniões? Parece que é uma perda de tempo pra mim. Por favor, Dusty. Apenas que você não acha que você pode fazer isso? Lógico que eu sigo. Você é o chico. Parece que nós temos um mistério crime nas nossas mãos. Beleza, tem que investigar, então. A opinião sobre justiça derrubou como jornal de detetive e câmera. Eu acho que você quer que eu usei isso. Ok. Nós vamos tentar isso de novo, então. A cena de crime é a nossa primeira clube. Beleza! Vamos adicionar essa foto ao jornal de detetive. Que diário! Eu tenho um diário, gente? Ok, detetive. Nós podemos manter a conta das clube aqui quando nós os aguardamos. devem nos ajudar a estabelecer os eventos envolvendo o crime para que possamos solvá-lo. Hum. A opinião sobre justiça é nossa vítima. Não pode ser o culpito. Você está certo. Virem as fotos para que nós sabemos que está fora da foto. Como que eu viro? Gente, espera aí. Virei. Eu não acho que o crime aconteceu na manhã. O crime não aconteceu na tarde. Ah, não tem então. Tá, vamos dar uma investigada, então, gente. Só um minuto. É um bagulho ali piscante, hein? O que é aquilo? Desculpe, você sabe o que aconteceu aqui? Eu não vi nada. A opinião sobre justiça está apenas se sentindo no pão desde ontem. Alguém deveria realmente fazer algo sobre esse descanso. Então, tudo isso aconteceu ontem. Mas, qual tempo de dia? Pôr pergunta, né? Boa pergunta. Deixa eu já ver esse negócio aqui. O que é isso, mano? É um bengala. Tentável, mas facilmente rompível. É um objeto aberto. Poderia ter sido usado para eliminar a opinião sobre justiça? Boa pergunta. Eu vou colocar a foto da arma no jornal. É um bengala. Não! Cadê a bengala que eu achei, mano? Está aqui. Cara, eu vou tudo difícil que eu tenho que achar. Aí é sacanagem, né, mano? Muitas pistas. Espera aí, tem várias, tem outras ali embaixo. Uma pá? Pô, uma pá podia ser, né? Pô, dá uma pazada. Vamos procurar mais? Depois eu vejo. Ó, tem mais um aqui. É mesmo? Pode crer, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou olhar agora o diário. Falei que eu não ia olhar, mas eu vou olhar, né, mano? Você vai saber, né? Ó! Cadê o diário desse negócio, dessa virosca? Ah, pá, não é. Esse bagulho, pô, não é também? Caramba, eu tenho que achar tudo mesmo, hein, gente? Ei, Dusty, vamos ter certeza que nós vamos a clave do jornal antes de irmos. Eu já olhei? Talvez eu tenha que olhar pra cima. Ah, será que o Sabu aqui? Vou dar uma olhada de noite também, né, mano? Pode ser de noite as coisas, né? Já pensaram nisso? Ah, esse crime aqui também não é. Aqui não entro mais. Aqui já foi. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima. Pô, fechou. Tá, mas acho que também não é, hein? Ô, mano, não sei. Me ajuda aí, periquito. Né? Não me ajuda em nada, ó. Fechou. Sacanagem, hein? Como é que eu passo ali agora pra sempre? Nunca mais, né? Vamos olhar algumas dessas claves. Eu não acho que o jornal está certo ainda. O cara, mas não tem nada. A opinião sobre a justiça foi derrubada de caldo. Poxa cara. É, a gente já sabe disso. Tem um grande descanso na cabeça. O culprito deve ter usado um objeto absurdo. Tem um grande descanso. Cara, mas não é nenhuma das pistas que eu já ouvi. Eu já mudou minha mente sobre isso. Pô, ela não deixa eu ir, cara. Não temos a pista certa, moça. Tá faltando coisa. Ai, desculpa. Acertei ela, gente. Deu uma sabugada nela, né, mano? Só de graça. Cara, vou olhar de novo tudo, tá? Mas já olhei meu diário inteiro. Ou tem alguma coisa ali que eu não vi? Vamos lá na noite como o momento do crime. Eu não acho que o crime aconteceu na manhã. O crime não aconteceu na tarde. De segunda a ideia... Será que pode ser de noite? Isso é tudo. Eu acho que eu já consegui agora. Caramba, gente. Eu já encontrei na cagada, hein? Se usarmos essa abordagem, devemos ser capaz de resolver o crime. Eu estou no caso. Caramba, eu nem sei o que eu fiz. Agora eu posso vir. 100% posso vir. Examinar. Pegadas! Não vai você, né? Meu Deus do céu! Visitor, quais são as dicas? A mente é o racionalizador. Ela analisa o conhecimento e... 54,7%. O fato, o racionalizador. O fato, o racionalizador. O véio. e arrastar a opinião culpada probabilidade é 100% sim, eu poderia mostrar ao racionalizador as letras no jornal tudo bem, vamos tentar racionalizar caramba, olha agora é girante mesmo data é insuficiente eu preciso mais informação beleza vamos, mas deixa eu pegar as coisas que tem aqui primeiro né mano no é, esse eu não sei se é não ouviu falar pra vocês, muito machucador né entendi o que ele falou não caramba, ele deu zerinho aqui mano boa tarde meu senhor, tudo bem? oh, mas eles ficaram aqui vou tirar uma fotinha dele mano, só de graça toma vamos ver se ele vai mudar toda opinião em creed vale é legal e tudo mas eu sou a única com ruas baby pode crer, tá, a gente pegou mais algumas coisas né quem que é esse cara aqui ah, eu tô eliminando pistas mano não 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 é, vamos excluir por que excluir né não, vamos deixar x depois a gente vê se vai usar o mesmo ou não né deixa eu dar uma explorada de novo né bom dia opa a gente sabe gente sabe e eu tô eu também cara, meu cabelo fica parecendo uma fuaca tá ligado ah porra, não consegui pegar 100% ainda desses negocinho ah mas acho que a gente tá prosseguindo muito rápido peraí deixa eu dar uma explorada melhor ali daquele lado olha olha tem coisas aqui mano tem coisas aqui mano Tem coisas que valem a pena dar uma olhada melhor, né? Ah, tem um martelo lá no limpo, e ele foi azul. Era um azul, espera aí, de novo. Ah, eu só vi o bago do copo, e ele foi azul. Mas todos eles têm as costas azul, cara. Peguei. 50%, gente. Vamos ler, ver mais uma. 26 anos atrás. Tem mais um cara aqui, ó. Vamos falar com ele. E aí, meu parça? Eu sei que ele foi atrapalhado na piscina por 60 anos atrás, mas eu esqueço de meus dias de glória. Será que foi ele, mano? Suspeito, hein, cara? Você deu uma martelada? Caramba, eu tiro um foto de tudo, hein? Ah, o que é isso daqui? Pegada. Eu vou dar uma olhada, né, gente? Mais pegada. Gente, eu não sei por que eu tenho que virar de noite ou de dia. Não sei qual é o motivo pra eu fazer isso. Tá ligado? Eu não sei se muda alguma coisa. Tá, tem vários aqui embaixo, hein? Só um minuto. Um receio para o batom do béisbol do béisbol. Ele foi entregado à noite, hoje. Ah, difícil? E aí, meu senhor? São um camarelo, hein? Espere, não é o color. Todas as cores são igualmente lindas. Eu fotografo o senhor, só de graça. O que aconteceu que ficou tudo preto e branco? Não entendi nada, cara. Foi uma conquista. Caramba, esse é bem suspeito, né? Ou não? Não, já vi. Cadê o bagulho que a gente achou? Não, pode ser esse aqui, sim. Rapazinha já foi, né? Esse não, ó. Agora esse cara aqui, cara, ele é amarelo. Então pode ser esse, né? Não é o nosso culprito. O culprito não usou essa arma. Ah, mas acho que eu tenho que investigar se eu acho mais alguns, né? Porque tem um cara ali embaixo, ó. Tá de óculos. Pode ser suspeito, né? Boa tarde, meu senhor. Falou o senhor? As pessoas me chamam de livro. Eu amo o cheiro, as texturas, as fotos. Se eu aprendi a escrever, eu posso até escrever meu próprio livro. Fotografei, né? Só de graça. A opinião sobre os livros se desenhou no signo. Sim, eu acho que essa opinião não pode escrever. Será? Opa! O que você está correndo? Eu amo mover por aí. Eu posso ir em todos os lugares. É, não sei se você pode não, viu? É uma bolota ali, mano. Hum, parece que uma das opiniões escreveu isso. Mas o que está escrito? Eu estou desculpada. Eu não queria que o alguém não me enganasse. Foi de manhã, então eu estava nervosa. Eu também. De manhã eu tenho muito mau humor. Vocês têm, gente? Tô brincando, não tem não, mano. Caramba! O que é isso? Faz o topo de cada arma de arma de arma de arma. Ele carrega o cão de arma. Cara, esse é suspeitão, hein? Ou não? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Hum... Não a arma que estamos procurando. Talvez seja muito cedo para eliminar esse aqui. É. Eu vou deixar esse por enquanto, mas pode ser que a gente mude, né? De ideia. Pode ser que a gente mude de ideia. É você? Quando eu começo exercício, meu corpo sobe e me diz que eu vou parar. Eu não vou para qualquer lugar. Hum... Então essa opinião só vai mudar quando a mente está aberta. Será que é essa? Ah, falta investigar mais um pouquinho. Só um minuto. Vou dar uma olhada pra cá. Aqui, gente, já viu? Já viu? Já viu? Já viu, né? Então eu vou para cá mesmo, onde a gente tinha que ter ido naquela hora. Mais pegada. Luvas? Cara, tem luva aqui, tá? Toma. Cara, eles falaram tudo junto. Não entendi nada. Vamos de novo. Pode crer. Então a arma estava limpa. Deixa eu dar uma olhada lá. Tem a luva aqui? Não tem a luva aqui. Tá, tem três suspeitos. É isso? Cara, trabalho, leitura, exercício. Eu vou eliminar essa opinião. Vamos transformar essa opinião. Eu não acho que essa opinião é o culpito. Vamos regrair essa opinião. Cara, será que foi um exercício? Com o quê? Vamos regrair essa arma. Eu mudou minha mente sobre isso. Não foi com a tesoura, gente. A faca também não, senão ia machucar a pessoa. Cara, esse negócio aqui é suspeito. Não vou mentir, tá? Massa estrelada. É isso daqui não, né, mano? Eu tenho sabugado muito a cabeça do carinha, mano. O vidro também não. Ele já falou que não. Tá. Cara, eu não sei o que tem que fazer, não. Tem que dar uma investigada, né, mano? Vou descer aqui, ó. Não, aqui a gente já veio. Será que eu tenho que falar com eles agora de noite? Ou de dia, né? Eu já falei de noite. É, meu irmão. Por que a amarela é a melhor cor? Tá tirando? As outras cores não são boas pra você? Não é o suficiente pra vossa senhoria? Tá, não sei, hein, gente. Pô, você já deve ter sabido aí. Já deve saber. E tão zoando a minha cara, né? Mas é que eu já falei duas vezes. Não falei? O que que tá falando aqui, gente? Pô, e aquele lá? Como que eu pego lá em cima, ó? Eu vou aqui por trás da casa. Boa. Agora eu consigo voltar nunca mais, gente. Tô preso. Peguei mais um pouquinho, 81% já, hein? Meu senhor, me ajuda? Então, peraí. Vamos na noite mesmo. Tá? Eu vou escolher o leitura. E ele usou o taco de beijo. E vou tirar a pá, porque acho que a pá não faz mais sentido. Só de graça. Racionalizando. O tempo do dia é... Irracional. Talvez, alguns dos pensamentos dentro das suas casas têm alguma informação que nós podemos usar. Procurem de botar em todas as portas. Pô, eu tenho que bater nas casas. Eu já bati em todas as casas. Não bati, não. Aqui não tem mais nada, né? Só se tiver que bater de noite. Será que eu tenho que subir, gente? De volta? Tô perdido, tá? Vocês podiam me ajudar, né? Cara, é de manhã. Então, ela já deu a call. Né? Ela deu a call aí. Não é de noite, tá? É de manhã. Talvez não seja... Eu vou deixar o leitura. Tô cismado com leitura, mano. Eu vou deixar o leitura, vai. Dance, 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 dance. Vai, vem aí. Ó, já peguei todas as pistas, moça. Ó, já foi atrás do chão. Ele tem pegadas. Beleza, as pegadas. Ele tem a luva. Né? Mas por que a luva, né? Eu não acho que essa opinião é o culpito. Eu não acho que é essa... Pô, ele pode estar com uma... Ele tem que bater com a pá velha. Né? A pá. E eu acho que foi... De noite, mano. Por quê? Porque na hora que eles acordaram, virou o crime. Ou não, nada a ver. Não, eu vou deixar de manhã. E ele usou a luva. Pra usar a luva, pode ser um exercício, né? Pense bem. Deixa eu ver se é isso. Pô, vê se é isso, por favor. Irracional. O que ela falou? Perdi, mano. O que ela falou? Mas, cara, já olhei tudo, hein? Não faz muito sentido, né? Cara, vamos chutar? Porque eu tô com preguiça. Eu quero trabalho. E eu quero de noite. É muito cedo para eliminar essa. Calculando probabilidade. O projeto é irracional. Mas ainda não é certo. Vamos ver se podemos ver quem não poderia ter feito. Eu já olhei tudo, mocinha. Não acho mais nada. Não tem mais nada para a gente procurar. Tem? O caderninho já tá cheio. Olha, aqui já fechou tudo, hein, mano? O que é aquilo que abriu? Hum, tem essa ponte aqui, hein? Que eu não fui. Fui, fui. Eu fui aqui 100%, mano. O caminho desaparece aqui. O culpito pode estar em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu tenho 3 suspeitos. Pô, tem o justiça também, né, mano? Mas o justiça foi o que foi sabugado. Cara, foi o cor, certeza. Ele não gosta dos azuis, mano. Agora, o que ele usou? Ele usou a pá. Ou, não sei. Ele pode ter usado o bastão. Mas o bastão pode ser muito pesado. Ele é muito pesado, o martelo. Então, não dá. A tesoura não é, né, gente? Ele não ia bater com a tesoura. E nem com a ponte aguda ali, ó. Não dá. Tá, não é isso aqui. Mas talvez ele pode ter batido a noite, né? A noite com o candeladro. Por que? Tava de noite. Ele usou o candeladro pra bater, tá ligado? Não é a arma que estamos procurando. A massa é muito forte. A bengala de vidro é muito frágil. O taco de beisebol pode ter sido. Eu tô entre o taco, o taco, a pá e o candelabro. Faz sentido pra vocês? Mas pode não ser a cor, né? Pode ser que alguém esteja querendo que foi a cor. Em que hora do dia? Cara, foi de manhã. Eu tenho mudado minha mente nesta. Ou foi de tarde? Pode ser de tarde, né, mano? Pode ser de tarde. E acho que foi com o candelabro. Só que pode ter sido velocidade. Cara, são muitas opções, tá? Não vou mentir. Não vou mentir. Não posso mentir pra vocês, né? Cara, mas não sei. E se eu deixar amanhã? Cara, não deve ter sido velocidade, mano. Ele vacila, então não pode ser ele. Eu tô entre o cor. Ah, não sei, mano. Não sei, gente. Por que apareceu o quê? Vocês viram que apareceu o quê? Cadê o cara que consulta minhas coisas? Pra ver se eu tô certo ou errado. Perdi ele, gente. 100%. Onde tá aquele senhor? Ah, tá aqui pra cima. Peguei. Cara, consulta esse, vai. Cansa aí. Vou ficar chutando agora, gente. Mentira, não vou. Vai, pô. Mas quem sabe, né? Calcula a probabilidade. Assumpção é... Racional. Probabilidade é... 100%. Achê! Isso é a resposta certa, Dusty? Excelente. É o que eu fiz. Em edição. Achei, na manhã, a opinião sobre a trabalho usou uma espalha para cair a opinião sobre a justiça. Depois disso, ela fez o que qualquer opinião racional faria. E assim, a opinião sabia que toda a ação que ela levou deixou um caminho para nós seguir. E você fez isso sem trabalhar com ninguém. Achei um pouco estranho, para ser honesto. Vamos... Ah, falar com a opinião sobre o trabalho. Nós nos pegamos com a sua mão azul, Bub. Eu nunca. Eu acho que é você, cara. É, o cara é mentiroso. É, o cara é mentiroso. Olha atrás de você e vê o que eu construí. E aí, me diga que eu estou culpado. Ele vai me sabugar, né, mano? Eu não sei nem ver nada. Dusty! Eu estou correndo! Rats, vamos lá! Então, corre, cara! Cara, para onde ele foi? 100% eu não vi. Pô, mas ele é tão rápido assim, gente? Ué, para onde ele foi? Ele tem um grande descanso na cabeça. O culprado deve ter usado um objeto absurdo. Gente, o cara vazou, mano, que eu nem vi onde ele foi. Ah, está ali, ó. Risadinha dele é boa, né, mano? A risadinha, pelo menos, é sensacional. Óbvio que eu estou chegante. Ah! Nossa Senhora! Botei mais um, não tinha visto. Corri. Vai, taca aí, cara. Easy Game. Para variar, né? Cara, agora para onde ele foi? Ah, ele está ali. O seu carriera criminal está terminando. Surreta-se. Cara, surta para ele em nome da lei. Ei, vem aqui, você! Ah! Espera aí, que eu tenho um jeito de prender o senhor. Ups! Deixe de correr! Tá, calma. Ah, entendi. Vai vendo. Yippee! E aí, vamos lá. Um pouco de co-operação vai um longo caminho. E aí, vamos lá. Hehehe! Cara, não sei o que tem que fazer. Eu achei que se batesse ali... Não, mas espera aí. Fica aí, manézão. Uh, o que você está planejando? Prender ele. Toma! Oh, não! Ah, está fechado. Fiquei com um pouco de dor agora, viu, gente? Não vou mentir. Oh, meu pobre. Tá bem. Oh, o que é todo esse comosso? Não, 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 não. A justiça foi restaurada. Espera. Ai, eu estou brilhante. Uou! Uh! Uh! Outra cardinal. Entendi. A justiça prevaleceu. Então, pelo menos você ganhou o cardinal depois de tudo isso. Pode crer. Ele quase escapou, Piper. Ahem. A opinião sobre o trabalho foi um pouco fora de controle. Oh, me diga sobre isso. Essa opinião tem uma tendência a fazer isso. Sim, mas de agora, está ficando fechado. Sim. Eu mantenho um olho em eles. Obrigado, cara. Eu acho que está voltando ao Compasso Moral. Oh, peraí. Deixa eu pegar aquela pedrinha ali. Não vai embora. Sim. Não vai embora. O Paco me ensinou uma coisa aqui. Eu quero pegar aquela pedra, gente. Eu não vou conseguir sobreviver se eu não pegar aquela pedra. Não acredito, mano, que ele está fazendo isso comigo. Cara, se ele não voltar lá, eu vou ficar triste. Porra! Vamos entrar no Compasso Moral. Perdi a pedrinha. Eu devia ter batido nela quando eu estava lá sabugando o cara. Oi, meu senhor. Boa tarde. Mais uma pedrinha para a nossa coleção, né? Onde é? Pronto. Com essa pedra, a compasso deveria subir o suficiente para finalmente nos levarmos ao Jester. Subiu, hein? A última pedra da justiça. Bora! Ué! Ah, tá. Tá bom. Tá bom assim, tá bom. A última pedra deve estar com ele, né, mano? Deve estar com o fanfarrão, né? Hum! Olha, Angela, eu estou desculpa que eu saí antes, é só que, agora agora, as coisas estão meio loucas no trabalho. Eu sei, eu entendo. Eu estou desculpa também. Relaxa. Sim, eu sei. Mas, tudo vai funcionar. Lógico que vai. Lógico que vai. Essa toda a casa é só... Nós te amamos em casa. Como é que dó, mano? Para de trabalhar e vai ficar com a família, né, pô? O compass está se alinhando de novo. Eu sinto... Cláudia. Boa. Alguns problemas têm mais do que uma solução. Sim, sempre tem. Sim, escute o compass, cor. Talvez o batalho não seja a resposta. Verdade. Talvez. Nós precisamos capturar o Jester. Não sei se isso vai ser muito melhor, Destino. Não seja tão acostumbrado, Piper. Eu vou arrumar isso como eu sempre faço. Time to shut down the circus once and for all. Sim, sim. Whatever. Perdi uma pedrinha, irmã, Destino. Uma não, né, velho? Perdi várias já, né? Mas aquela... Estava muito mais fácil. Opa, não quero a cabeça aqui, mano. Hum. E aí, meu parça! Rejoice. Ah, eu queria ir ao cajima. O que eu tenho que fazer com esse monte de bola? A gente não sei o que tem que fazer. Ai, levei porrada. Ah, eu não fiz nada. Eu falei pra vocês que eu já perdi umas bolotas dessas. Tô triste agora? Então, pois é, perdi. E aí, meu parça, vamos tocar ideia. Safado, sem vergonha. Ele foge rápido, né, mano? Uh, quase, hein? Uh, mais um. Acho que dá, acho que dá. Vai. Quase, hein, cara? Por um momento, eu achei que fosse dar certo. Por um momento. Ou não, nada a ver. Pegar a gaiola? Caramba, gaiolão. Sai, tá pesado pra caramba, o passarinho do caramba. Vem, periquito. Mas acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui já, né, mano? Melhor eu já sabugar? Tá, abriu o piano ali, mas eu quero descer lá pra baixo. Porra! Não, eu tenho que voltar lá pra baixo primeiro. Pera aí. Daqui a pouco eu volto, gente. Só um minuto. Para, para. Só um minuto. Só dar uma olhada que tem pra cá, porque senão, quem consegue sobreviver, né? Eu não consigo. Pô, não tem nada. Vim à toa. Ai, tem uma pedrinha lá. Como é que eu pego? Preciso dar a volta na casa. Porque às vezes sempre é a volta na casa, vocês já perceberam? Olha lá, viu? Às vezes sempre dá a volta. Tenho enroscado, gente. 100%. Voltei, voltei, voltei. Tô no game, tô no game, tô no game. Tá bom. Agora sim a gente sabou esse negócio aqui, né? Pô, mas sabe o que é incrível? Agora eu não consigo passar, né? Pô, pera aí, gente. Pra onde eu vou? 100% eu não sei, tá? Aí, tá tudo fechado. Tô preso pra sempre aqui, eternamente. Mas deu bom, hein? Cara, eu vou deixar a gaiola aqui? Não, eu vou levar. Porque ele vai saber se precisa ou não, né? Você realmente vai trazer essa coisa? Nós podemos usar isso para capturar a distância. Mas... Essas coisas que você disse sobre a mãe. Ah, ué. Só um dia de noite. Ah, eu preciso de baterias. Igual do começo, né, mano? Tá, vai precisar da gaiola mesmo, gente. Cadê a gaiola? Ainda bem que eu trouxe ela, hein? Ainda bem que eu trouxe. Tem alguém assoviante. Quem é? Solta a gaiola aqui. Achei que ele não fosse soltar, mano. Hum, aqui tem treta. Essa coisa tem dois botões. Grande olho para os detalhes. Caramba, gente. Tem coisas muito diferentes tonas aqui, hein? Vê aquele bagulho voante. Não dá pra ir. Ah, vou só bugar esses bichos aqui, mano. E aí, galera. Como é que vocês estão? Ai! Morri. Caramba, não vi que tinha isso agora. Morri. Caramba, ô bicho. Filha da mãe. Gente, eu tô desplicente. Morri. Caramba. Boa tarde. Obrigado pela informação aí, tá? Fiquei muito feliz de receber isso. Eu vou ali pra trás de novo da casa? Porque sempre é pra trás da casa, né? Ó. Ó. É, agora eu tô ligado. 45%. Quase 50. Mexeu? Mexeu, né? Vamos full de novo, gente. Uhul! Vou pegar a primeira bateria, hein? Agora, vamos entrar no teste do Jester. Ai! Morri. Ai, caramba, eu não vi esse. Falta um, falta um. Boa, Beyblade do caramba! Lógico que é, sim! Tá, azulzinho colocamos. Tá, beleza. Aqui a gente já fez falta uma vermelha, né? E aí, meu senhor? Tudo bem com o senhor? Como é que você tá? Tudo tranquilo? O que é que você tá? O que é que você tá? É uma senhora, não uma estatua. Ha, ha, ha! Cara, ele fez sentido isso, né? O que ele falou? Pegar uma só, né? Cinquenta, gente! Mais uma, hein? Ok. Eu também. Cara, eu também. Tá, duas baterias. Easy, né? Ou não? Mais ou menos, né? Tá, chegamos nos botões. Agora, com os botões que eu não entendi muito bem. Eu tenho que ir a gaiola. Entendi, peraí. Tá acionado os dois botões pra gaiola, pro bagulho funcionar. É isso? Tudo bem. Eu te trago comi de novo. É pesado, gente. É coisa maciça. Como fala? Ferro? Errei, viu? Cara, eu sabia que tem esses bichos sabugando de a gente, mano. O que eu tenho que fazer? O negócio não é sabugado. É suave, né, mano? Tava briga batendo à toa. Desvi não mais. Cara, agora ferrou, né? Não devia ter comemorado antes, né? Não devia ter comemorado antes. Espera, relaxa, relaxa. Tamo no game. Ai! Tô brincando, não tamo não. Calma, relaxa. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Confia, pô. Confia. Aí, ó. Tamo passando o Easy. Easy, não vai pegar. Não vai pegar. Ah, pode cuspir essa bomba feia, hein? Relaxa. Passamos, gente. Easy game. Pô. Jogo fácil do caramba. Nem levamos dano. Ou levamos. Levamos nada. Para com isso. São visões diferentes da gameplay. Hey-oh! Estão, na verdade, vindo dessa vez. O que, o que, o que você está fazendo com esse game? Você vai ver com o que, o que você está fazendo com esse game? Você vai ver com o que, o que você está fazendo com esse game? Oh! Um pouco caído, hein? Eu amo surpresas. Mal sabe ele, né, gente? Ah, não entendi. Já falei que as músicas são muito boas, mano. Não entendi o que eu estou fazendo com esse game. Não entendi o que eu estou fazendo, não, viu? Não consigo passar. Solta a gaiola! Ai, é sacanagem, né, mano? Ai, ai, eu levei dano. Vou morrer, cem por cento. Ele foge, mano? Por que eu não ficar aqui esperando eu prender ele? Os gaios podem estar aqui esperando os caras boas. Ele também pode estar aqui. não entendi aqui no cara acho que não pode prender eu queria poder dizer o mesmo viu caramba eu tenho que conseguir luz ainda por cima eu gosto de festa cara tô brincando acho que eu gosto nem eu vou falar para vocês usar ah não dá eu não tenho que fazer então eu sou da dos que gostam de sabugar né tem pessoas aqui embaixo tá bom então tem que pegar isso aqui né cara acho que agora ela tá muito para lá tem que ser aqui ó aí beleza cara acho que era isso hein acho que era isso hein tô com dó dele viu não vou mentir eu também eu só os lugares baratinho que eu pego desculpa nossa boa tarde vou estar na fila né mano caramba caramba cida cerebro caramba isso é uma delícia né não quero não quero mais falar com o senhor não quero mais falar com o senhor tá deixa eu dar uma olhada pra cá agora então né mano eu tenho que achar ele eu também acho viu eu também acho viu não vou mentir eu estou fazendo isso agora não gosto de violência não gosto de violência não 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 eu vou você não não eu não não Espião? Quando surgiu esse espião? Corri, gente. 100%, tá? Caramba! Agora que eu peguei vida. Nossa, eu fiquei preso, mano. Enroscado. Tá bom, tá safe. Tá safe. Vambora. Beleza. Easy. Ou não? Mais ou menos, né? Levei dano pra caramba. Aí, já enchei um pouquinho mais de vida. Tem canhão ali, tá? Que eu já vi. Eu vou usar o canhão. Ai! Pô, canhão. Tô usando o canhão ao meu favor, mano. Caramba, quantos desses tem? Quantos desses tem? Ai! Foi todos, né, gente? Pô, não foi? Agora foi, né? Ou não? Caramba, nunca é todos, mano. Caramba, tem vários! Pô, vocês estão malucos? Eu só bugo todos, tá? Eu sou desses. Beleza, né? Beleza, né? Easy, né? Ou não? Eu falo easy toda hora, né, gente? O Chester está causando havoc em todos os lugares que eles vão. Eu não acho que eles podem ajudar. Eles não querem ser mal. Outra boa razão por que eles precisam ser desvados. É o bagulho dele, hein, mano? Demorou. Bora aí, caçadancinha. É só desviar, né, gente? Ai! Vai levar ali na trepa, gente. Vai levar ali na trepa, gente. Eu não posso esperar. Sim, está naquela fase. Só segue-me, eu vou te mostrar. Eu tenho certeza que isso vai realmente captivar você. Vamos partilhar! Vai levar ali na trepa, gente. Vai levar ali na trepa, gente. Vai levar ali na trepa, gente. Cara, é uma trepa. Tadinho. Vai levar ali na trepa. Nossa, esse aqui teve um monte, hein? Vai dar 100%, não vai? Vai. Mais um, hein? Pô, faltou dois pra pegar desse negócio? Ué, não teve... Eu achei que ia ter historinha. Mas de novo. Você pode, talvez, retornar seus potos um pouco? Vai, peão. Faz algo. Caramba, ele ainda me acertou. Não faz nem sentido. Caramba, tem esse também. Gente, vai logo. Acerta ele. Ah, destruiu os canhão. Acertou. 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 Morreu, né, cara? Já era, né? Já era, já era. Cabeça quente. Já era. Easy. Olha o quanto de vida eu vou deixar. Eu tô full. Tô full. Tofu é queijo, não é? Calma. Cara, eu tô com dó dele, viu? Eu não vou mentir. Ele tá caindo na trepa. Eu queria muito ir pra lá. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque tem coisa escondida aqui 100%, mano. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Gente, não tem como. Eu queria muito ir pra lá, mano. Muito, muito, muito. Deve ter coisa ali escondida. Ó, não tem como. Eu queria muito ir pra lá. Ah, não tem como, gente. Pensei que teria, viu? Vem. Vem pra trepe. Vem pra trepe. Ah, que dó, mano. Ah, que dó, mano. É, então. Você mentiu pra ele, mano. Sim. E tudo é sobre você. Só um dia no ofício. E o Creed Valley é finalmente livre do... Dusty, na caixa! Ele vai quebrar a caiola. Vamos sair daqui! Paluco, ele ficou brabo. Sai correndo, galera. Sai correndo, que ele tá bravo pra caramba. E não foi minha culpa, né? Ou foi? Foi, né? Às vezes foi, né? Ah, é por isso que não dava volta pra passar aquela hora. Calma, meu senhor. Vamos trocar ideia. Vamos trocar uma ideia. Eu não devia ter feito isso, né, mano? Cara, ele tá muito bravo, hein? Ah, eu tô levando dano pra caramba. Nossa, não consegui desviar. A risadinha dele do mal. Isso não está acontecendo. Claro que pode, né? Tudo culpa nossa. Pô, deu tempo de pegar a vida, tá? Isso que importa. Você já tem o suficiente, Confetti? Cara, ele tá muito bravo. Cara, eu não vou dar conta. Morri. Morri 100%. Cyber Blade do caramba. Maluco, ele tá cheio de inimigo. Pô, tomo bem, né? Não levamos nenhum dano. Cara, eu sou muito bocudo, né? Por que que eu fui falar? Por que que eu fui falar? Cara, entra no buraquinho. Não vai, cara. Cara, a gente ferrou tudo, né? Cara, a gente ferrou tudo, né? Eu acho que a gente perdeu. Eu... Eu acho que... Nós estamos perdidos. Olha! Uma abertura. Onde... Onde estamos? Vamos descobrir. Vamos descobrir, vamos, né, mano? Estamos aqui já, né? Tá medonho isso, tá? E tá bonito também. Ele tá triste, mano. O gestor está nos jogando. Nós tentamos tudo. Talvez a gente não tenha tentado de tudo. Mesmo a mente está contra nós. Você tentou o diálogo? Não, né? Se você não fizer algo, ninguém vai... Gente, por que que tá tão triste? Por favor, você pode fazer isso. Você é pústica. Essa é só outra de suas pústicas. Essa vez, eu estou com a pústica, Piper. Não, você não pode estar aqui. Ok, ok. Deixe-me, você querido, você querido, mentiroso. Se você não quiser, eu vou fixar isso. Tadinho, mano, ele tá triste. Ai, eu tô passei... Agora eu sou um passarinho, gente. Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que cagar nele? O que eu tenho que cagar nele? Ok, ok, ok. Bird, você pode fazer isso, Piper. Ok, eu não entendi muito bem o que eu tenho que fazer, não? Gente, eu só tô voando com ela. Posso voar, né? Olha qual a bruna ali, mano. Olha o tanto de lugar que a gente tem que vir com ele depois. Tá vendo? O que eu tenho que descobrir aqui, gente? Que eu não entendi muito bem. Vários olhos, hein? Um... Um lichto? Um caminho aqui, três? Uau! Ei, escuta. Lembra aquela canada, Andy? Estamos comendo. Zarros. Pai, o que você está fazendo? Dançante. Vamos lá, moça. Venha dançar conosco. Ai, todo mundo dançando. Música pra você... Vamos embora! Não? É uma boa lembrança. Deve ter sido esquecido. A minha mente está se esforçando. Caramba, que lindo. Olha, gente. Ah, eu vou florir tudo. Não, abre esse também. Ah, não. Se eu tenho o poder de florir as coisas, eu vou florir. É, ui, meu. Cara, é bonito, né? É um belo jardim. A gente não pode negar. Vá, pequenos lites! Aquele olho quebrado ali, o outro não está quebrado. Bonito. Justine! Tá felizona, né, mano? Tá, peraí que eu... Ah, tá. Seja que eu tivesse... Ô, mas é aquele lado ali, não tenho nenhuma? Pô, não tem aqui, hein, cara. Fiquei triste. Ah, já enjoei de fazer isso, tá? Ficou bonito, hein? A gente não pode negar, né? Cadê o Dusty, hein? Ei! Dusty! Vem cá, cara! Você me esqueceu? O que aconteceu com você? É hora de se solucionar, grande cara. Seguei-me! Seguei-me. Vai, cara! Reaja! Quem que eu sou agora, gente? Escute-me, Dusty. Quem que eu sou? O periquito? Eu acredito em você. A gente girei a luz, estava muito calor, mano. Ai, eu estou muito triste ainda. Caramba, eu não vi essa luz de ela cantando. Que lindo! Ai, Little Birdy. Ai, que lindo, gente! Ai, que lindo, gente! Ela viu a luz. Alguém me disse que sempre haverá coisas a medo. Ser corrigente não deixa eles impedirem você. Deve ser alguém inteligente. Não é tão inteligente como ele acha. Eu mereço essa. Obrigada, Nugget. Boa! O que é esse lugar? Parece que o Jester também está confiando por aqui. Estas são algumas delas de remédio. Alguém trouxe o trabalho para casa. A porta da frente está cobrada em pratos pratos e lavouros de lavouros. É impossível entrar. Ou sair. Tá, calma Porque eu não entendi ainda o processo Tem algo brilhante aqui, né? Esse fliperama aí, ó Pô, eu queria um fliperama, tá, gente? Peraí, tinha como examinar a sala Pode crer Pera aqui, mais coisa Tá, mesma coisa Calma, que a gente vai olhar tudo, né? Um anel aliança ali, ó Em cima da caixinha tem uma aliança Tá, mas agora eu já tô o normal de novo, né? Bravão A louça suja a gente já viu Tem um balde ali, aqui é o elevador Todas essas utilidades de limpeza Eles fazem uma maldade Olha lá, um telefone Por que tem uma direita direita para a mente aqui? Isso deve ter sido um lugar importante Mas agora só parece abandonado Tudo foi totalmente forçado Forçado Mas quem vive aqui? Espera, o jester Aqui é o lugar do fofarrão É isso que eu falei aquela hora Pode crer, mano Eu falei, mano Então, o que vamos fazer agora, Piper? Talvez não seja tão tarde para arrumar tudo isso Sim, talvez Eu acho que podemos começar com esse lugar Ei, Piper Me manda aquela grega de braço Pera aí, ele vai arrumar tudo, gente Cara, ele arrumou tudo mesmo, gente Ficou lindo Ficou lindo Isso é verdade, mano Vacilou Vacilou, né, gente Vacilou, né Eu sempre chego Ó, vou ganhar pedra Mas qual que é essa? Aqui nós vamos A pedra de integridade Vamos entrar no compas E parar o jester Antes de destruir o corpo de compas Tá, como que eu faço para ir? Acho que é por aqui, né, mano? A casa está feita O jester não está aqui há muito tempo Será que eu tenho que descer, gente? De volta? Pô, se eu não for Eu decidi já, tá? O jester é invenciável O que você vai fazer sobre eles? Eu não sei, Piper Mas se não fazemos algo Nada é mais justo, né, mano? Ser amigo dele, mano Seria muito da hora Fala aí A amizade vence tudo, cara Aí, chegante Ok Estamos em volta no compas, Piper Certo, a expediência Vamos, Piper, rápido Rápido, antes que ele chegue Toma Vamos ver se essa busta Ele vai ficar boa agora, mano Caramba, virou uma escadona, gente Virou uma escadaça Vamos, gente, para trabalharmos Vamos, gente, para trabalharmos Caramba, gente Que da hora Da hora não, né, mano? Pô Será que eu consigo andar agora? Caramba Caramba Ficou fácil Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, gente Ficou rapidão Vamos lá Vamos lá Caramba, gente Será que a gente deve? Agora já foi, né? Estamos aqui dentro Ah, é o labirinto de novo, mano Sou péssimo no labirinto Cara, ele está bravo, hein? Vocês já escutaram, né? Caramba, ele está muito bravo, mano Será que a gente deve mesmo? Ai E se eu for para cá? Gente, ele vai só bugar nós, mano Caramba, que lindo Gente, cheguei Pode crer Pode crer Pode crer Dança como um idiota, certo? Um idiota? Claro Mas dança? Você ridículo Dança na hora, cara Vamos aí Dança Mas Realmente? Sua espada? Dança É o momento que eu mudar meu plano de ataque Mas Como você vai ser o jester Sem sua espada? Eu não Com a amizade Se eles realmente querem dançar Isso é o que vamos fazer Você vai dançar? Eu vou Tem uma primeira vez para tudo, certo? Música, por favor Hã? Mas O que? Aqui vai dançar Vamos lá, gente Todo mundo Você tem isso, Dusty? Vai, cara Dança Vai, cara Então, o que? Muito pequeno Muito tarde, Sprint-Royce Eu não estou mais no mood Eu não estou mais no mood Oh, não A espada Vamos A espada Vamos voltar O que tem que fazer? Gente, eu não sei o que tem que fazer Não estou nem brincando com vocês Peraí, tem a ver com isso aqui, ó Aí eu acho que eu tenho que encaixar, hein Como que eu pego o outro ali, mano? Morri, gente 100% Não tem como ficar vivo Peguei vida Peguei vida Estou safe Peraí, que eu acho que eu tenho que jogar os mísseis Aqui, ó Aí vai dar bom Quer ver? Ou não, né? Pô, mas também foi o cabeção, né? Tinha o outro lado aqui, ó Por que eu não vim por aqui? Peraí, que agora ele está bravo Relaxa, estamos no game Vai, Fafarrão Caramba, que eu tô mísseis Vai ver as bolinhas Relaxa, que as bolinhas é safe Beleza Caramba, tá rápida Vai, só correr, cara Ai, vou morrer Não, cara, quase morrer Golofote colocado Quase morrer Foi top essa, hein? Não tem nada a ver com isso Pô, caramba, tem mais Gente, olha quanto míssel Quanto míssel Ai Não deu pra salvar Gente, eu vou morrer, tá? 100%, não tem como ficar vivo Não tem como ficar vivo Até tem Cara, foi o cabeção, né, mano? Ah, eu preciso ir do outro lado Eu preciso ir urgentemente do outro lado Peraí Relaxa, relaxa Relaxa Hum, easy, né? Não, não tem como ficar vivo Desculpa, Killjoy Não Cara, tá bravo Furri, gente, 100% Isso não é tão ruim. Um round de volta. Fala de ficar bravo, cara. Vamos fazer uma amizade boa aí pra nós. Agora eu morri, tá? Morri nada, cara. Eu joguei Super Mario, está atirando, meu parça. Ei, Jester, veja esses movimentos. Gostei dos passinhos dele, tá? Gostei dos passinhos dele, tá? Estamos subindo. É muito legal, hein, Jester? Hum, isso foi um pouco legal. Eu não estou partindo, partindo. Você vê o seu aviso, Jester? Tem uma festa esperando por você. Eu quero dizer... Ah! Uhul! Espera que agora está difícil. Espera que agora está difícil. Meu Deus do céu. Ah! Nossa, gente! Não tem como pra mim. Calma, relaxa. Estamos no game. Estamos no game. Estamos no game. Relaxa. Estamos no game. Ele não pega nada na corrida. Boa. Boa. Morri, cara. Não vi isso. Ah! Tá, tem o lofote de novo. Tem o lofote. Tem o lofote. Relaxa. 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 que isso é easy. Relaxa que isso é easy. Relaxa que isso é easy. Chegamos. De novo, né, mano? Boa, 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 boa. Robozinho, mano. Você não gosta de robozinho não, cara? Na meiuca. Nossa, ainda tem míssil. Chegamos. Cara, você não consegue parar nós, mano. Nós é das baladas, velho. Olha lá, robozinho. Ele continua indo. Não voa. Ele realmente partiu? Nós temos uma coisa em comum, você e eu. Ninguém de nós gosta de compromissos. Boa. Mas dê-me uma chance aqui. Eu mudei meu tom e encontrei meus braços. E agora vou colocar meus braços de dança. E agora vou colocar meus braços de dança. Eu estava muito acostumada para ver que nós compartilhávamos o espaço e eu e você. Vamos transformar essa massa em harmonia. E agora nós temos um espírito para mudar. Eita, cara, canta com o noiz. Dança? Cora? Eu não acredito nisso. Eu preciso do noiz para pensar. Ok, eu estou convencido. Então veja se você puder continuar. Isso é o que nós vamos fazer. Vamos se preparar. A vida é uma festa que corta os braços. Vamos se preparar. Vamos se preparar. Vamos sair dessa espécie. Vamos para a sua casa. Ele é bravo, mano. Ele não gosta de nós. Não adianta. Ai, vacilei. Vamos fazer o que nós vamos ao longo. Ai, fui direto. Calma, relaxa. Estamos no game. Não, não, não. Não estamos. Gente, não estamos no game. Eu vou morrer. 100% morri, tá? Cara, agora tem as bombas. Cara, o jogo foi bom comigo. Me deu vida. O jogo me deu vida. Morri. Caramba, eu não vi. Não vi onde as bombas iam parar. Cara, que legal isso, mano. Está muito bom. Ai, não vi. De novo, não vi. Ai, de novo, cara. Para, 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 para. Calma, 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 calma. Está safe. Caramba, o cara está bravo. Onde derrubou esse arsenal? Não é a Polícia Federal. Por que você não vai dar a moneda lá? Está com essas bombas velhas aí, mano. Eu separo de todas, ó. Eu desvio, quer dizer. Está safe, está safe, está safe. Ah, desistiu, né? Lógico que venci, cara. Não, Jester. Você ganhou. Eu ganhei? Sim. E tem uma festa de depois no seu lugar. Não. Eu desejo. Minha casa é uma jardim. Não, a gente arrumou. Nós arrumamos isso para você. O que? Realmente? Sim. Venha conosco. É hora de voltar. Deixe-me voltar. Caramba, gente, ó. Ganhamos um amigo novo, né? Deslike, idiota. Tô louco, cara. Como idiota, não, né, mano? Como um tonto, pode ser. Como um tonto, pode ser. Como um tonto, pode ser. Olha aí, sua casa. Minha casa! Eu nunca reconheço isso. Você fez tudo isso? Sim. Nós certamente fizemos. Vamos, ver se funciona. Uau! Puxa! Que festa! Quem pensava que você tinha esses tipos de movimentos na sua espécie? Só um dia no ofício. Só um dia? Só um dia, né? Ah, ok. Talvez esse dia me levou um pouco mais perto da terra. De qualquer forma, vamos voltar de casa e ver se há algo simples para lidar com isso. Como os realmente sonhos. Testamento, testamento. Ei, você se preocupa? É eu! Você me esqueceu? Eu realmente me esqueci de você. Nós temos que ter uma conversa séria sobre a sua vida, jovem homem. Seria? Você não tem que ser séria todo o tempo. Isso é como o idiota que você é. Eu sei que você provavelmente esqueceu de como. Então, aqui são algumas ideias. Você lembra a música, certo? Como é aquele ukulele? Você gostou de tocar quando você era criança. Nós tivemos alguns momentos ótimos naquela época. Só porque isso se sentiu bem, certo? É família. Mãe? Mãe? É o pai que vai voltar de novo? Mãe? Ele deve estar trabalhando um pouco tarde. Ele deveria estar aqui em qualquer momento agora. Espere, amor. Papai chegou. Oi, honey. Papai! Você está em casa! O que é isso? É isso para mim? Na verdade, eu comprei isso para mim. O que é isso para mim? O que é isso para mim? O que é isso para mim? O que é isso? O que é o sonho de ninguém? 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 E fiquem bem!